Muita gente me pergunta, ah, Neru, por que você escolheu morar em New Jersey e não escolheu morar lá em Massachusetts, né? Eu sempre digo que eu não escolhi morar aqui, eu caí de paraquedas aqui, né? Neru, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, mano, fez sol finalmente, né? 18 graus aqui em New Jersey. Sim, estou de volta em New Jersey, né? Pode ver aí pelo flocão de gelo aí que eu estou de volta. Hoje está fazendo 18 graus, então resolvi sair da toca e gravar um videozão para vocês, né? Hoje eu vou falar das principais vantagens de você morar aqui em New Jersey, né? Porque eu vejo muita gente que vai para Massachusetts, né? Porque não tem muita referência daqui, né? Até porque a maioria da galera que grava vídeo para a internet é de Massachusetts, né? Então a galera não vê muito conteúdo daqui, né? Então eu pensei assim, ah, vou sair e vou mostrar um pouco da rua aqui para a galera ver como que é aqui, né? Porque muita gente fala... Ah, não vai para Newark, né? Newark é perigoso, não sei o quê, né? Eu já gravei vídeo aqui no canal falando como que é aqui e que diferentemente do Brasil não tem nada a ver, né? O perigo que tem no Brasil não tem nada a ver com o perigo daqui, tá ligado? Porque senão eu não estaria gravando esse vídeo para vocês aqui com essa GoPro na mão, né? Porque a gente sabe que se a gente sair no Brasil, infelizmente, galera, não dá nem para você sair com o celular no bolso, né? Porque o perigo de você ser assaltado é muito grande lá, né? Então pensando em tudo isso, eu resolvi gravar esse videozão para vocês mostrando as vantagens de morar aqui no Ironbound, né? Que é o bairro dos brasileiros onde eu moro aqui em New Jersey, beleza? Mas antes, se você gostou da ideia desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. Lembra de ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos. E se você gostar do vídeo, mano, deixa o like aí que ajuda a nós, ajuda a crescer esse canal maravilhoso aqui e trazer mais informação para vocês, beleza? Então eu estou indo aqui em direção a Farrow Street, que é a rua onde tem o maior número de comércios aqui, né? E logo ali na esquina tem um restaurante, acho que é colombiano ou venezuelano, né? Não lembro bem essa bandeira aí, qual bandeira que é essa. E eles fizeram tipo uma construçãozinha ali para a galera comer do lado de fora, né? Tá certo que o bagulho é tudo revestido de plástico em volta, então tá certo que com aqueles plásticos ao redor ali, a ideia de comer ao ar livre não muda muito, né? Porque você está no ambiente fechado ali do mesmo jeito, né? Mas a galera faz o que pode para continuar aberto com essa pandemia, né? Então já começando, falando uma das vantagens de você morar aqui, né? É que tem muitos lugares, aliás, acho que a grande maioria aqui dentro desse bairro aqui fala português, né? Qualquer lugar que você for aqui é difícil... Ó, aqui tem um estúdio de tatuagem aqui. Com certeza eu falo português. Aqui está escrito em português, tá vendo? Ali, ó, Brazilian Closet, Brazuza. Então a quantidade de comércios brasileiros e portugueses que tem aqui é muito grande, né? Então essa é uma das grandes vantagens de você morar num lugar desses, né? Porque convenhamos, galera, comida brasileira é a melhor do mundo, cara. Não tem para ninguém, mano. Você pode gostar de sushi, você pode gostar, sei lá, de comida da Itália, por exemplo, né? Eu adoro massa. Mas, mano, comida brasileira não tem para ninguém, ó. E aqui tem o Brasília Grill, que é um dos lugares também que eu costumo pedir comida, né? Para comer em casa mesmo, né? Aqui já estou chegando na Ferry Street. A Ferry Street aqui é famosa por ter muitos comércios, né? E aqui também, galera. Qualquer lugar que você entrar nesses comércios aqui, todo mundo fala português, velho. Dificilmente você vai entrar num lugar aqui que não fale português, né? E aqui, ó. Lojinha de presentes, pá. Ah, e aproveitando também para mostrar para vocês que está tudo aberto aqui, né? Lógico que para você entrar nos lugares, você precisa estar com face cover, né? Que pode ser uma máscara, pode ser um pano. Só tem que cobrir a cara para você entrar, né? Mas aqui, os comércios todos estão abertos, ó. E tem uma loja de celular ali. Essa marca aí não é muito boa, não. Não aconselho, não. Já gravei um videozão para vocês no canal mostrando as melhores marcas de operadoras para usar aqui nos Estados Unidos. Então, dá uma olhada lá para deixar aqui no card. Aqui tem a ABC, que é uma loja muito boa para você comprar roupa para trabalhar, né? Eu não compraria roupa para sair aqui, né? As roupas aqui são meio esquisitas, né? Tipo o lojão do Braz. Mas para trabalhar é uma boa, velho. É bem baratinho. Eu tenho que gravar um vídeo nessa loja, porque o vídeo que eu gravei já é muito antigo. Acho que é de dois anos atrás, né? Mas os preços ainda é praticamente a mesma coisa. Pode ver que o movimento aqui na Fair Street está bem grande, né? Tipo, eu não diria que está normal, né? Porque está longe de estar normal tudo isso, toda essa situação aqui, né? Mas para uma pandemia até que está tendo bastante movimento aqui. Olha o tanto de carro aqui. Essa rua aqui, por incrível que pareça, com pandemia, sem pandemia, é um trânsito do caramba aqui, velho. Não dá para você vir... Para você passar de carro aqui, né? É muito zoado. Para você achar estacionamento aqui também é bem difícil. Sempre quando eu venho para cá, eu procuro não vir de carro. E se eu venho, eu paro carro em outras ruas paralelas aqui, né? Agora eu vou entrar em outra rua aqui, galera. Aqui é a Wilson Avenue, que é a segunda rua onde tem o maior número de comércios aqui no Ironbound, né? Aqui é a famosa igreja que divide a Fair Street, que vai para lá, e aqui a Wilson Avenue, né? Indo naquela direção da Fair Street, ainda tem algumas churrascarias brasileiras, né? Tem o Buinabrasa, tem... Tem outras aí, né? Que eu não estou lembrando o nome agora. E aqui tem a Wilson Street, né? A segunda vantagem de você morar aqui no Ironbound é que... Se você for trabalhar na construção, a galera te busca na porta de casa, né? Normalmente na porta de casa ou num ponto intermediário aí entre o trabalho e você, né? Então é muito bom por causa disso. Você não vai precisar de um carro, por exemplo, logo de que você chegar aqui, né? É diferente de Massachusetts, né? Massachusetts, por exemplo... Mano, lá é tudo longe, velho. Além de ser interior, né? Eu não gosto de interior, eu sou bem suspeito para falar, né? Mas além de ser interior lá, lá não tem transporte público, né? Pelo menos onde os brasileiros moram lá, pra você se deslocar bem lá, você precisa de carro, não tem jeito, né? Então é investimento a mais que você tem que pensar na hora de começar, né? Aqui é para vocês verem. Todos os comércios estão abertos aqui, graças a Deus. Mas para entrar, todos você precisa usar a máscara, tá vendo? Eles colocam esses avisos na frente aí. Lava a mão, mantém a distância, esses bagulhos chatos pra caramba, né? Mas que é a nossa realidade de agora, né? Isso daqui, por exemplo, é uma das medidas que os restaurantes estão tomando por conta do corona, né? Tudo bem que as pessoas não podem comer do lado de dentro, né? Então eles fecham com plástico, assim, tudo bem que vai dar a mesma coisa, né? Se tiver um vírus ali, vai ficar dentro do bagulho do mesmo jeito, né? Então, mas é o jeito que os donos estão fazendo aí pra tentar ficar aberto, né? Que já é difícil pra caramba, né, gente? Um movimento reduzido, né? Aqui tem outro Seabra Food, que é mercado... É português, mas vende coisa brasileira, vende coisa latina em geral, né? Outra das vantagens aqui é comida brasileira, velho. Acho que eu já falei isso, né? Tem comida brasileira pra todo lado. Aqui tem restaurante brasileiro, tem mercado brasileiro. Enfim, você não se sente tão deslocado do Brasil por conta disso, né? Aqui tem mais gelo, né? A neve, quando ela fica muito tempo, ela fica assim, ó. Feiona, parece um montão de lixo, tá ligado? É só sujeira e gelo. Aqui, continuando na Wilson Street, ali na frente tem mais comércios brasileiros, né? Aqui, por exemplo, tem o X-Cape, que era um bar que eu costumava vir aqui, né? Mas não pra tomar cachaça, só pra comer mesmo. E antes tinha karaokê. Então, a gente costumava vir aí pra se divertir. Hoje em dia não venho mais. Faz bastante tempo que eu não venho. Ali tem uma escola de direção. Aqui a gente vai passar por dentro do restaurante, barra calçada. Ali tem o Brazilian Pizza, que tem uma... É uma pizza que lembra um pouco do Brasil, mas não é 100%, né? 100% só no Brasil mesmo, gente. Mas dá pra relembrar um pouco, né? Aqui tem um hospital veterinário. Ali na frente vende um pastel também, que lembra um pouco do Brasil. Mas é um pouco overpriced, né? Então eu paguei só uma vez e não achei que valeu a pena não, né? Mas... Aí é opinião minha, né? Aqui tem outro mercado brasileiro que eu costumo vir, que é o Emporium, né? Deixa eu atravessar aqui. O Emporium também... Aqui é muito mais brasileiro do que o Seabras, né? E os preços são diferentes também, né? Então eu costumo comprar carne aqui, comprar arroz e feijão. É que assim, tem que pesquisar, né, galera? Preço a gente pesquisa de mercado pra mercado, né? Por exemplo, eu fui comprar tapioca outro dia, que aqui tava 1,40 e lá no Seabras tava 4 dólares. Então, tipo, você tem que sair pesquisando, né? Pra você não pagar mais caro. Mas eu gosto bastante ali do Emporium pra comprar carne. A carne lá é muito boa. E tem mais comércio brasileiro ali, do outro lado. Ali na frente, se eu não me engano. Aqui é a Harvest, galera. A escola que eu indico pra vocês no meu guia, né? Pra vocês tirarem o visto de estudante, né? Ela é bem pequenininha aqui. Mas agora tá fechada, né? Por causa da pandemia, né? A galera tá tendo aula online, né? Então, quando voltar e continuar, recomendando pra vocês virem aí, né? Aqui tem a Total Brasil, que é tipo uma perfumaria, né? Mas vende chinelo lá, vende bolacha, vende esbobre aleatório do Brasil também, né? Mas, em tese, é uma perfumaria. Tem bastante coisa legal lá. E aqui também tem outra farmácia, que é a Cabana, né? Que vende uns remédios brasileiros também. É tipo, não sei dizer como que é essas lojinhas, né? Elas tem um pouco de tudo do Brasil, né? Vende até joia, tem coisa de perfumaria também, né? Então, só nesse pedacinho, galera, vocês já viram tanto de coisa brasileira que tem aqui. Eu só andei por duas ruas, hein? Ainda tem a rua perto de casa lá, que tem as padarias lá. Mano, aqui a vantagem é essa, né? Tipo, você tá fora do Brasil, mas parece que você tá um pouco no Brasil, tá ligado? Então, o choque não é tão grande, né? Mas, como tudo não são rosas, né? Tem algumas coisas que eu não gosto aqui. Por exemplo, a sujeira, né, mano? Aqui, infelizmente, acho que aumenta mais no inverno, né? A quantidade de lixo que fica nas ruas, né, mano? Então, tipo, essa parte aí eu dou um ponto positivo pra Massachusetts, porque lá é mais organizado, né? A galera não joga tanto lixo na rua, assim. Pelo menos aonde eu fui lá era tudo limpinho, né? Mas, tirando essa parte aí, eu acho bacana morar aqui, né? As casinhas são tudo assim, galera, tudo uma colada na outra. Normalmente, é um, dois, três pisos em cada um dessas casas, né? Tipo, moram três famílias, normalmente, né? Duas ou três famílias, dependendo do tamanho das casas, né? Essa daqui, por exemplo, deve ser três, com certeza, essa amarela aí. Uma das desvantagens também, galera, é a quantidade de carros que tem nas ruas, né? A galera não tem onde estacionar, literalmente, é muito difícil você achar vaga, né? Porque é muita gente, né, concentrada num bairro só. E aí, cada família tem mais de um carro, né? Consequentemente, acabou tomando todo o espaço da rua aí, né? Então, pra você estacionar é bem difícil. A minha rua lá, quando eu mudei pra lá, nossa, era uma maravilha. Eu sempre achava vaga lá, em frente de casa, né? Tinha poucos carros. Quase dois anos depois, agora, tipo, tem dia que eu chego lá e eu não consigo estacionar na minha rua, velho. Ou se eu estaciono, eu estaciono muito lá na frente, sabe? Mas fazer o que? Faz parte, né? Aqui tem uma igreja que ela é luso-brasileira, né? Adventista do sétimo dia, né? Então, pra quem for dessa região ali, tem essa opção aqui, ó. De vir nessa igreja aí, pá. Só essa igreja, mas tem a igreja batista aqui. Tem assembleia, tem católico. Tem de tudo, velho. Tem candomblé, tem de tudo. Tem espírita. Aqui tem... Aqui tem... É multicultural, nessa parte de religião aí. Outra vantagem aqui são as padarias brasileiras. Ali tem uma que chama Amandas, né? E tem muitas outras padarias brasileiras aqui, né? Você compra pão francês, mano. Compra pão sovado, pão de leite, enfim. Padaria brasileira, velho. É igualzinho, mano. Tem essa da Iquiamandas, tem pão de mel, tem a pão da vida, tem... Vixe, tem muita padaria brasileira aqui, né? Então, é uma das vantagens também, né? Que acaba entrando na vantagem de ter comida brasileira aqui, né? Ter padaria brasileira. E também são nessas padarias aí onde você pode conseguir o seu primeiro trampo aqui, né? Que é uma das minhas recomendações, né? Quando você chegar aqui, você ir nessas padarias aí e fazer networking, né? Conhecer as pessoas aí. Falar, ah, cheguei do Brasil, tô procurando trabalho, né? Enfim. É uma ótima opção pra você conhecer pessoas e conseguir o seu primeiro trabalho aí, né? Principalmente na construção, né? Mas todo mundo que acorda cedo pra trabalhar passa nessas padarias aí pra tomar um cafezinho antes, né? Grande maioria. Embora tenha muita coisa aberta aqui ainda, galera, essa daí era uma salgaderia brasileira que eu gostava pra caramba. Era maranato, tinha as coxinhas da hora aí e agora fechou, né? Por conta do bichinho da goiaba aí, né? Porque quem que aguenta, né? Ficar fechado tanto tempo, né? Tendo que pagar aluguel, luz, água, né? É complicado, né, mano? Mas graças a Deus, pé em Deus que as coisas vão melhorar, velho. Tem que melhorar, mano. Hoje esquentou e a galera resolveu sair de casa em peso, né? Porque, nossa, todos esses dias aí fazendo frio, tem que aproveitar mesmo quando o tempo esquenta assim, né? Pra tomar um ar puro aí, né? Andar um pouco, né? Eu mesmo tô muito sedentário, mano. Só ando de carro só. E quando saio, ando pouco, sabe? Então, foi bom eu ter saído hoje pra gravar vídeo pra vocês, porque eu tava precisando também fazer exercício, velho. Porque só ficar dentro de casa não dá não, velho. Hoje tá parecendo já primavera, né? Porque, nossa, tem muita gente, velho. Vai ser num dia de primavera, assim, bem gostoso pra andar. Tô com essa blusa aqui, mas tá me dando calor, velho. Só não tô com tanto calor porque tá ventando, né? Muita gente me pergunta, ah, Neru, por que que você escolheu morar em New Jersey e não escolheu morar lá em Massachusetts, né? Eu sempre digo que eu não escolhi morar aqui. Eu caio de paraquedas aqui, né? Na verdade, quando eu vim pros Estados Unidos, eu fui pra Pensilvânia, né? Eu desci em Nova York, mas eu fui pra Pensilvânia e fiquei na casa da minha amiga há algum tempo, né? Praticamente um mês lá, né? E como não tinha muito trabalho lá, era tudo longe, né? Assim como é em Massachusetts, né? Eu não tinha carro, então eu resolvi vir pra cá porque as coisas eram mais perto aqui, né? Eu sabia que tinha uma comunidade brasileira aqui, embora eu não sabia que era tão grande, né? Porque minha amiga fazia compras aqui, ela sempre comprava coisa brasileira aqui. Ela deu essa ideia de eu vir pra cá, né? Foi assim que eu vim parar aqui no Ironbound, né? Mas eu gosto bastante daqui, né? E eu recomendo vir pra cá porque você não precisa entrar em financiamento logo de cara, né? Você chegar no país e já começar uma dívida não é um ponto positivo, né? Então aqui, como tem as coisas perto, tem o metrô pra Nova York que é muito perto aqui, tem transporte público aqui, então eu recomendo começar aqui, cara. Aqui é um pouquinho feio? É feio, não é um dos lugares mais bonitos dos Estados Unidos, não. Isso daí vocês já perceberam. Tem muitos lugares mais bonitos. Mas pra começar é ótimo, cara, né? Não significa que você precisa morar a vida toda aqui. Eu mesmo não vou morar a vida toda aqui, né? Mas pra começar é uma boa sim, velho. Eu recomendo sim. Aqui, galera, tem mais um Seabras aqui, né? Que é aquele mercado brasileiro que eu falei pra vocês. Fica bem perto da minha casa, né? É legal que o sol tá bem na frente, né? Pronto, aqui eu acho que agora eu consigo mostrar. Esse mercado aí fica bem perto da minha casa, né? Então, toda vez que eu tenho que ir e eu tô com preguiça de ir lá no Emporio, eu venho aqui nesse daqui, tá ligado? Que é mais perto. E agora eu tô fazendo uma live aqui no Instagram e gravando um vídeo ao mesmo tempo. Aqui, galera. Aqui, ó. Então, se você não me acompanha no Instagram ainda, segue lá. Aqui, agora sim, dá pra ver o Seabras aqui, ó. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, mano, já sabe, deixa aquele likezão, ajuda a nós aí. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos conteúdos. Ah, e comenta aí o que você acha, né? Você moraria aqui no Iron Baldi? Ou você ainda moraria lá em Massachusetts, hein? Eu quero saber. Coloca aí nos comentários, beleza? Então, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.